Olá a todos, chegamos ao final da disciplina física geral e nesta aula de encerramento nós faremos uma pequena revisão de todos os tópicos abordados na disciplina e dentro de alguns tópicos foram exponenciados em relação à aplicação na química. Os conteúdos ministrados foram divididos em quatro unidades e cada unidade foi subdividida em quatro tópicos. Na primeira unidade nós tivemos a medição de vetores, movimento em uma dimensão, movimento em um plano e dinâmica da partícula. Na unidade 2 vimos trabalhos de energia, conservação de energia, conservação do momento linear e colisões. Na unidade 3 os assuntos abordados foram cinemática da rotação, dinâmica da rotação, equilíbrio de corpos rígidos, oscilações e ondas. E na unidade 4 vimos fluidos, termodinâmica, teoria cinética dos gases e produção a eletricidade. Na unidade 1, onde nós vimos medição de vetores, movimento em uma dimensão, movimento em um plano e dinâmica da partícula, nós podemos evidenciar alguns assuntos como as grandezas físicas, que nós vimos que temos as escalares e as vetoriais. Nas escalares a gente pode exemplificar como a temperatura, o calor, o trabalho e as vetoriais como a força, aceleração e o torque. Também vimos algumas equações de movimentos em uma e em duas dimensões e também nós vimos as leis de Newton e as suas aplicações. Para tirar essa primeira unidade, eu escolhi um problema onde nós aplicamos as leis de Newton. A posição de uma partícula de massa de 2,17 kg que desloca em linha reta é dada por x, 0,179t⁴ menos 2,08t² mais 17,1. Onde x é dado em metros e t em segundos. Encontre a, a velocidade, b, a aceleração e c, a força da partícula no instante t igual a 7,28 segundos. Letra A. Como que a gente faz para encontrar a velocidade? A velocidade é dada pela derivada do espaço em relação ao t. Então, derivando x, nós temos 4at³ mais 2bt. Como nós queremos a velocidade no instante t igual a 7,28 segundos, substituindo t nesta expressão, obtemos a velocidade de aproximadamente igual a 235 metros por segundo. Na letra B, ele pede aceleração. E quem é a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo ou, né, a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. Então, derivando a velocidade, nós obtemos 12at² mais 2b. Substituindo em t igual a 7,28 segundos, obtemos que a aceleração é aproximadamente igual a 107 metros por segundo ao quadrado. E c, quem é a força da partícula nesse instante? Então, pela segunda lei de Newton, nós temos que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, substituindo esses valores, nós temos que a força na partícula nesse instante é de 231 Newton. Na segunda unidade, nós vimos o trabalho de energia, conservação da energia, conservação do momento linear e colisões. Dentro desses quatro tópicos, nós vimos quais são os tipos de energia, que nós vimos a gravitacional, a cinética e a potencial, além da elástica também. Nós vimos também o teorema de trabalho de energia, que diz o seguinte, que o trabalho é igual a variação de energia cinética. Vimos também a conservação de energia, conservação de momento e impulso, colisões e tipos de colisões. As colisões que conhecemos são a elástica, perfeitamente elástica, parcialmente elástica e a inelástica. O problema que eu escolhi para ilustrar a segunda unidade é relativo a colisões e tipos de colisões. O neutro de massa mn, velocidade vn, colide elasticamente com o núcleo de carbono de massa mc, inicialmente em repouso, como mostra a figura. Quais as velocidades finais dessas partículas? Nós temos aqui a figura, onde nós temos o neutro e o núcleo de carbono. O núcleo de carbono, inicialmente, ele está em repouso. Então, pela conservação do movimento linear, ou momento linear, nós temos que o momento das duas partículas inicial, a soma do momento das duas partículas inicial, é igual à soma dos momentos dessas duas partículas final. Então, nós temos o momento linear do neutro inicial, mais o momento linear do núcleo de carbono, que é igual ao momento linear final do núcleo, mais o momento linear final do carbono. Como o carbono está inicialmente em repouso, então esse termo aqui é igual a zero. Então, obtemos a equação 1. Então, como é uma colisão elástica, podemos dizer que a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. E que também a soma das energias final é igual à soma das energias inicial. Então, aplicando esses conhecimentos, nós temos que a velocidade do carbono final é igual à velocidade do neutro inicial, mais a velocidade do neutro final, utilizando esta equação aqui. Então, substituindo a equação 2 na equação 1, obtemos a velocidade do neutro final, que é dada por esta expressão. Então, fazendo algumas arrumações, a gente obtém essa expressão. Então, substituindo essa expressão, que nós encontramos com a velocidade do neutro final, substituindo a equação 2, vamos obter a velocidade do carbono final. Mais uma vez, fazendo algumas arrumações, a gente obtém esta expressão. Na unidade 3, nós vimos a cinemática da rotação, a dinâmica da rotação, o equilíbrio de corpos rígidos, oscilações e ondas. Dentro desses tópicos, aprendemos um pouco o que é o torque de uma força, o momento de inércio, o momento angular e a conservação do momento angular, as condições para o equilíbrio de um corpo, que diz que o somatório das forças externas sobre o corpo tem que ser zero, assim também como o somatório dos torques também tem que ser zero. Aprendemos um pouco também sobre o diagrama de corpo livre, que aprendemos a desenhar, representar as forças que estão sobre o sistema. Também vimos as equações do movimento harmônico simples e a energia do harmônico simples. Também vimos as componentes de uma onda, tipos de ondas, interferência e superposição de ondas. Nessa unidade 3, vamos ilustrar quais as equações do movimento harmônico simples. Uma partícula oscila em movimento harmônico simples no eixo x. Sua posição varia com o tempo de acordo com a equação x igual a 4% de πt mais π sobre 4, isso dado em metros, x dado em metros, onde t está em segundos. Então, letra A, determine a amplitude da frequência e o período do movimento. E letra B, calcula velocidade e aceleração da partícula em qualquer tempo t. Então, fazendo o comparativo com a equação do movimento harmônico simples, que é x igual a A cos seno de ωt mais φ, então, o que a gente pode observar aqui? Que a amplitude é igual a 4 metros, a aceleração angular, desculpa, a velocidade angular é π rad por segundo, a frequência é a velocidade angular sobre 2π, calculando dar 0,5 Hz, e que o tempo é o inverso da frequência, que é igual a 2 segundos. Letra B, que é a velocidade? A velocidade é dada pela derivada de x em relação ao tempo, então, derivando x, nós temos menos 4π seno de πt mais π sobre 4 metros por segundo. E a aceleração, que é a derivada segunda de x em relação ao tempo, ou então, a derivada primeira de v, da velocidade em relação ao tempo. Então, fazendo a derivada de v em relação ao tempo, nós temos menos 4π2π² cosseno de πt mais π sobre 4 metros por segundo ao quadrado. Chegando ao final do curso da unidade 4, nós vimos os fluidos, que é a termodinâmica, a teoria cinética dos gados e a tradução da eletricidade. Dentro desses tópicos, nós vimos o que é a pressão, o que é a eletricidade, os teoremas de Stilio, o princípio de Pascal e de Arquimedes. Também estudamos sobre os coamento laminar e turbulento, a vazão, os princípios de Bernoulli e as aplicações dos princípios de Bernoulli, que são o tubo de Venturi e o tubo de Pitú. Vimos também as leis da termodinâmica, as duas leis da termodinâmica, a entropia, as máquinas térmicas e o ciclo de Carnot. Também vimos a lei dos gases ideais, que é uma combinação das leis de Boyle e Charles e de Gay-Lussac e Avogadro. Também vimos a energia cinética de um gás. Também na nutração da eletricidade, nós vimos as cargas elétricas, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrico, seus efeitos no corpo humano. Para ilustrar a unidade 4, escolhi um problema aplicado à química, da lei dos gases ideais, transformação de termodinâmica, energia cinética de um gás ideal. Uma amostra de gás ideal se expande de pressão e volume iniciais correspondentes a 32 atm e 1 litro, respectivamente para o volume final de 4 litros. A temperatura inicial do gás era de 300 Kelvin. Então, quais são a pressão e a temperatura finais desse gás e quanto trabalho ele realizará durante a expansão se esta for exotérmica? Bom, nós aprendemos que quando a expansão é exotérmica, a variação de energia interna do terno é igual a zero e que o calor é igual ao trabalho e a temperatura constante. Então, a pressão do estado final será a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Então, substituindo os valores nesta expressão, nós temos que a pressão final é igual a 8 atm. O trabalho do processo exotérmico é dado por a integral de PdV ou de Vi até Vf. Então, quem é P? É PNRT sobre V. E resolvendo essa integral, nós temos que NRT logarete de Vf, Vi. Substituindo os valores, nós temos que o trabalho é de 4.494 J. Esse é o trabalho realizado durante essa expansão. Bom, então, finalizando a disciplina de Física Geral, espero que os conhecimentos passados tenham sido significativos para a formação profissional do químico, do profissional que está fazendo o curso de química licenciatura. As referências utilizadas foram a do Halliday, Nossensweig, Chipre, Chaves, Sears, o C.O.A., o McKelvey, o Bauer, o Keller e o Knight. Construímos muros e demais pontes de menos. Isaac Negros. Então, até a próxima. Bons estudos.